Ouvintes, coube neste exato momento ao diretor da Rádio Paranaíba, Rogério Silva, junto comigo, Kleber Ribeiro, o encerramento de uma representativa etapa na existência da Rádio Paranaíba. Vamos desligar oficialmente as transmissões da Rádio Paranaíba na faixa de ondas médias. Foram mais de 60 anos transmitidos na faixa de ondas médias, ou AM, que hoje, portanto, chega ao fim. Apesar da facilidade de cobertura das transmissões em AM, esta providência nos é imposta, diante dos avanços da técnica e da inviabilidade de restrição das transmissões na faixa de ondas médias, ou AM, cuja faixa, nos tempos atuais, está por demais susceptível a todo tipo de ruídos, inviabilizando a recepção da rádio em quase todos os lugares. Esta é a razão por que todas as emissoras em AM no Brasil estão passando a transmitir somente na faixa de FM. A faixa de FM, como nossos ouvintes já puderam notar pelas transmissões da Rádio Paranaíba, agora em 99,5 MHz, tem um som mais límpido, claro e com melhor qualidade. Somente em algumas capitais do Brasil, as transmissões em AM continuarão a ser feitas pelas emissoras de lá, mas, até que, se aumente o tamanho da faixa em FM, a chamada faixa estendida, Hoje, as emissoras em FM estão agrupadas a faixa que vai de 88 a 108 MHz. Num futuro não muito distante, os rádios receptores, ao invés de 88 a 108, virão com a faixa de 76 a 108 MHz, quando então não haverá mais nenhuma emissora no Brasil transmitindo em AM. É bom lembrar que em alguns países, e aqui vamos citar dois, México e Espanha, já não mais há emissoras em AM. A Rádio Paranaíba tem um registro histórico muito vasto nestes mais de 60 anos de transmissões. Acompanhou os acontecimentos em nossa cidade e na região, momentos de alegria e triunfo, e outras vezes de dor e tristeza. Levamos entretenimento e informação a todo o povo de Rio Paranaíba e região, sempre fiéis aos acontecimentos reais. Muitos radialistas, por que passaram, marcaram a história da Rádio Paranaíba com o desprendimento de seus trabalhos, sem os quais, certamente, este empreendimento não estaria de pé até os nossos dias. Neste momento exato, estamos desligando o nosso transmissor em AM. Muito obrigado, ouvintes, pela audiência, mas continue a nos ouvir em 99,5 MHz em FM. Um abraço a todos.